Art. 8.072. Dispõe sobre crimes hediondos nos termos do art. 5, inciso 43, da Constituição Federal, e determina outras providências. O Presidente da República faça o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Art. 1. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, Código Penal, consumados ou tentados. Inciso 1. Homicídio. Art. 121. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, o homicídio qualificado. Art. 121. Parágrafo 2. Incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Inciso 1-A. Lesão corporal dolosa, de natureza gravíssima. Art. 129. Parágrafo 2. E lesão corporal seguida de morte. Art. 129. Parágrafo 3. Quando praticadas contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, com sanguíneo até a terceiro grau, em razão dessa condição. Inciso 2. Roubo. A Línea A. Circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. Art. 157. Parágrafo 2. Inciso 5. A Línea B. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Art. 157. Parágrafo 2. A. Inciso 1. Ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Art. 157. Parágrafo 2. B. A Línea C. Qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Art. 157. Parágrafo 3. Inciso 3. Extorção qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Art. 158. Parágrafo 3. Inciso 4. Extorção mediante sequestro e na forma qualificada. Art. 159. Caput. E parágrafos 1º, 2º e 3º. Inciso 5. Estupro. Art. 217. Caput. E parágrafos 1º e 2º. Inciso 6. Estupro de vulnerável. Art. 217-A. Caput. E parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. Inciso 7. Epidemia com resultado morte. Art. 267. Parágrafo 1º. Inciso 7. b falsificação corrupção adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais artigo 273 caput e parágrafo 1º parágrafo 1º a e parágrafo 1º b com a redação dada pela lei 9.677 VIII favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável artigo 218 b caput e parágrafo 1º e 2º inciso 9 furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum artigo 155 parágrafo 4 a parágrafo único consideram-se também hediondos tentados ou consumados inciso 1 crime de genocídio previsto nos artigos 1º 2º e 3º da lei 2.889 inciso 2 crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido previsto no artigo 16 da lei 10.826 inciso 3 o crime de comércio ilegal de armas de fogo previsto no artigo 17 da lei 10.826 inciso 4 o crime de tráfico internacional de arma de fogo acessório ou munição previsto no artigo 18 da lei 10.826 inciso 5 o crime de organização criminosa quando direcionado a prática de crime hediondo ou equiparado artigo 2º os crimes hediondos a prática de tortura o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de inciso 1 anistia graça e indulto inciso 2 fiança parágrafo 1º a pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado parágrafo 3º em caso de sentença condenatória o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade parágrafo 4º a prisão temporária sobre a qual dispõe a lei número 7.960 nos crimes previstos neste artigo terá o prazo de 30 dias prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade artigo 3º a união manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem ou incolumidade pública artigo 5º ao artigo 83 do código penal é acrescido o seguinte inciso artigo 83 inciso 5 cumprido mais de dois terços da pena nos casos de condenação por crime hediondo prática de tortura tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo se o apenado não for reincidente específico em crimes desta natureza artigo 6º os artigos 157 parágrafo 3º 159 caput e seus parágrafos 1º segundo e 3º 203 214 223 caput e seu parágrafo único 267 caput 270 caput todos do código penal passam a vigorar com a seguinte redação artigo 157 parágrafo terceiro se da violência resulta lesão corporal grave a pena de reclusão de 5 a 15 anos além da multa se resulta a morte a reclusão é de 20 a 30 anos sem prejuízo da multa artigo 159 pena reclusão de 8 a 15 anos parágrafo primeiro pena reclusão de 12 a 20 anos parágrafo segundo pena reclusão de 16 a 24 anos parágrafo terceiro pena reclusão de 24 a 30 anos artigo 213 pena reclusão de 6 a 10 anos artigo 214 pena reclusão de 6 a 10 anos artigo 223 pena reclusão de 8 a 12 anos parágrafo único pena reclusão de 12 a 25 anos artigo 267 pena reclusão de 10 a 15 anos artigo 270 pena reclusão de 10 a 15 anos artigo 7º ao artigo 159 do código penal fica acrescido o seguinte parágrafo artigo 159 parágrafo quarto se o crime é cometido por quadrilha ou bando ou coautor que denunciá-lo autoridade facilitando a libertação do sequestrado terá sua pena reduzida de um a dois terços artigo 8º será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no artigo 288 do código penal quando se tratar de crimes hediondos prática de tortura tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo parágrafo único o participante e o associado que denunciar a autoridade o bando ou quadrilha possibilitando o seu desmantelamento terá a pena reduzida de um a dois terços artigo 9 as penas fixadas no artigo sexto para os crimes capitulados nos artigos 157 parágrafo 3º 158 parágrafo segundo 159 caput e seus parágrafos primeiro segundo e § 3º 213 caput e sua combinação com o 223 caput e parágrafo único 214 e sua combinação com o artigo 223 caput e parágrafo único, todos do Código Penal, são acrescidas de metade, respeitado o limite superior de trinta anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no artigo 224, também do Código Penal. Artigo 10. O artigo 35 da Lei nº 6.368 passa a vigorar acrescido do parágrafo único com a seguinte redação. Artigo 35. Parágrafo único. Os prazos procedimentais deste capítulo serão contados em dobro quando se tratar de crime previsto no artigo 12, 13 e 14. Artigo 12. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Artigo 13. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 13. Artigo 13. Obrigado.